O presidente do Conselho de Administração da Indiama chegou ao BIE na tarde desta quarta-feira para uma visita de trabalho de três dias. A sua chegada, Carlos Sumbula avançou os objetivos da sua visita. Identificarmos aquelas áreas onde nós precisamos fazer uma intervenção, ou seja, persuadirmos algumas entidades estrangeiras a regressar nos seus respectivos países, mas, como vocês sabem, a província do BIE não tem fronteira com países estrangeiros e, então, isso vai merecer uma abordagem mais cuidadosa com a sua excelência, o senhor governador da província. Carlos Sumbula esclareceu que a presença de cidadãos estrangeiros nestas localidades têm sido, em muitos casos, influenciados por cidadãos angolanos que transmitem a este e suas senhas de exploração diamantífera, um ato que, segundo o responsável, é ilegal. Os estrangeiros não podem estar em outro país sem vistos de trabalho. Nós sabemos que alguns detentores de senhas recrutam estrangeiros para trabalhar para si. Essa é uma questão que nós já reportamos ao nosso executivo e estamos à espera de uma solução, de forma a fazer com que esse recrutamento seja legal. Constam ainda da agenda de trabalhos de Indiama, o lançamento da primeira pedra para a construção de uma escola de oito salas de aulas no município de Inhareia, encontros com garimpeiros, exploradores artesanais e compradores de diamantes, bem como a entrega de um grupo gerador de 88 caviás, que deverá reforçar o fornecimento de energia elétrica no município de Inhareia. De Acana António e António Filipe, a TV Zimbo, no Cuito.